Música 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 Nós somos uma Meme Estou vendo as coisas para os filhos Música 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 Hoje é dia de visitar algumas lojas Música Música Olá, que tal? Eu sou Lulu La Cubana, eu Tália La Cubanita. Ah, e hoje Estamos em um novo vídeo, gente Como vocês estão, família? Tudo bem com vocês? Gente, olhando Com a Mami, que a gente vai fazer Umas comprinhas de flores Então, oi Mami Como estão, gente? Olha, gente, olha onde estamos, gente Espera aí Sim, gente, minha mãe e eu fomos numa loja Onde vendem enfeites de Natal E coisas para decoração Esse tipo de lojas, assim, tão grande Com tanta diversidade de coisas Chama muita atenção da gente Porque no nosso país não tem coisas semelhantes E o mais interessante É que mesmo que tem coisas muito caras Que a gente não consegue comprar Tem coisas muito, mas muito baratas Que a gente consegue comprar Como é? Como é? Flores? Como tem flores? Como tem flores? Realmente, minha mãe ficou muito surpreendida Com tantas coisas diferentes Eu já tinha comentado para vocês Que lá em Cuba, achar material de papelaria É bem difícil E aqui nessa loja tinha bastante Além de flores, para decoração Tinha umas carinhas, mas tinha outras Que estavam bem baratas E foi uma experiência muito boa A minha mãe gostou bastante da loja Com certeza voltaremos mais vezes Para fazer, talvez, outras comprinhas Além de flores Tinha tantas variedades Que estava difícil escolher apenas um tipo de flor Me parece muito boa Eu e a mãe estamos apaixonadas por esse tipo de decorações Porque parecem plantas bastante naturais Ficamos muito surpresas vendo a variedade, gente E nessa loja achamos um brinquedo Que minha mãe logo pensou em quem? Em Brie Em Brie A neta, né? Paquica pan Ela que gosta de cozinhar? Pois é Ai, que lindo A loja tinha coisas bastante diferentes Tinha feito para festa Coisa de papeleria Coisa de cozinha E também coisas de Natal Que a gente também queria comprar Se você nos acompanha pelo Instagram Seguramente já assistiu o vídeo De a gente armando nossa árvore de Natal Não sei se você nos acompanha Comenta aqui para eu saber Se você assistiu e viu Nossa árvore de Natal Estou procurando a minha mãe Sumiu com o carrinho Oh, achei você Gente, Mami ficou muito surpresa Muito admirada De tanta coisa que tinha Gente, era muita coisa Eu também não sabia que as lojas Vendiam tantos enfeites de Natal E que tinha tantas lojas diferentes Vendendo de tudo Caro, barato, bonito, feio, tudo Coisa para montar um precepe Eu tinha bastante também Essa foi a pequena árvore Que a gente conseguiu pagar com o nosso bolso E saímos da loja bem felizes Por ter comprado nossa árvore aqui Dessa vez foi mais uma visita ao shopping Onde a gente foi Porque precisávamos comprar Uns brinquedos e presentes para crianças E é verdade que ali no shopping Tem várias lojas de brinquedo Várias lojas que vendem coisas para crianças, gente A criança interior da minha mãe Amando Queremos comprar Se temos dúvidas Que podemos chamá-lo Moço A gente, não temos dúvidas A gente, não temos dúvidas Porque não temos muito dinheiro Não, a gente veio ver A loja de brinquedos Que essa aqui é maravilhosa Mas tem opções Algumas boas, baratas Estão mais caras É lógico Os atendentes bem queridos Perguntando o que a gente precisava E a mãe falou que precisava de dinheiro Para comprar de tudo Os peluches Os peluches Os peluches Os peluches Os peluches são os peluches Quanto custa um peluches? Não sei, mas aqui... Vou comprar os peluches Vamos achar um Super Mario Que Deus bendito R$120 R$120 O kit R$120 O que achou? Caro ou barato? Muito caro Está caro? Uhum Está muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Vamos agitar o dinheirinho Para comprar o meu abrigo Esse grande Minha sobrinha Minha sobrinha ama o mini Gente E ela queimou E falou Quando você vier A gente vai ter uma mini para você De quanto custa? Estamos olhando as mini Gente do céu É, está bonita Eu estava pequenininha Há diferentes tamanhos Muito pequeno Uhum Gente, eu vim hoje na loja de brinquedos Porque é o aniversário do afiliado do meu esposo E a mãe está apaixonada Apaixonada com os brinquedos Com as coisas Pensando em quem? Você sabe em quem? Comente Agora que você sabe Para buscar algo para Esteban Para Esteban? Vamos 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 Gente, até eu estou com vontade de comprar algum brinquedo para mim Lembrando que eu fui uma criança que não tinha brinquedo Sabe? Eu ganhei uma boneca uma vez Minha tia que morou nos Estados Unidos Deu para mim E na minha infância toda Minhos brinquedos eram Brincar com flores Galhos de plantas Subir nas árvores Essas coisas Estão procurando algo para um menino De um ano É difícil Agora dá-lhe lá para cá Que coisa? Gente, quantas coisas bonitas Quantas coisas Ai, a gente ficou encantada com esta loja Gente, olha os meninos Ai, que legal Amém Gente, este tipo de lojas no meu país Você não acha? É verdade que estas lojas são caras Estão procurando um brinquedo para uma criança E acho que estamos achando Só essas lojas aqui Um pouco mais em conta É interessante Isso que eu queria Dona Daria olhando Ela está apaixonada, gente Vamos combinar esse tipo de loja A gente lá não tem loja O país não tem essas coisas A gente, sabe as crianças lá? Pelo menos eu fui uma criança Que brinquedo Olha, estamos achando opções interessantes aqui Tem bastante coisa Esse vale 85 85 E esse quanto eu tenho? 80 70 80 E é como barato Tem um gravador? Não Não Estas são milagros que aprendem Um microfone Para cantar Isso é possível E a hora de sair E esse também é buraco Estás feliz? Estou vendo as coisas para meus futuros filhos Saber E a dona Daria Por que será que para uma criança cubana É difícil ter um brinquedo? Vou te contar um pouquinho Esse jogo de panela está maravilhosa Vou querer um pra mim Eu quero um pra mim Mami, me compra um Eu quero um pra brincar Minha mãe não quer comprar um de panela Pra praticar em casa Panela dela é verdade O que acontece é que um cubano promédio Não ganha mais de 100 reais por mês Tem cubanos que ganham muito menos do que 100 reais por mês Então comprar um brinquedo que custa 50 reais, 80 ou 100 reais É pouco provável Para não falar que é impossível Então a maioria das crianças não brincam com brinquedos novos Não ganham brinquedos no Natal de presente Um presente para uma criança lá muito grande É ganhar umas balas, umas bolachas, um bolo Que é mais acessível e também quase um luxo Ai, na princesa, gente Que linda, princesa Olha o tamanho Ai, meu Deus Ah, de bronze Que encanto Mira Ai, compra, compra Por um instante Virei criança de novo, gente O que estás pensando? Os carros que aparecem, mamãe Ah, ela deve sair pra cá O que? O carros que aparecem Minha mãe está planejando o brinquedo que eu vou comprar para o Neto quando ele chegar Gente, viemos fazer as compras, né? Pra um instante de enganchar, pra criar Se não, não vai dar um brinco E quando estávamos comprando aqui Um hambúrguer Minha mãe Compre hambúrguer para o pai Que ele não experimentou hambúrguer ainda Aqui no Brasil Aí que nos preparamos Que deram esses brinquedinhos, ó Branca de neve E alguma super heroína Do Marvel Minha mãe Olha, que bonito E por R$75,00 pegamos uma oferta que tinha 3 hambúrgueres Duas cotas Minha mãe, tá bom, né? Um suco de naranja E ainda Um dananinho Achei ótimo, gente Achei ótimo Minha mãe, o que achou? Eu não consigo pagar porque eu estava comendo Bueníssimo Bueníssimo? E no juguete? Para brinquedo Para brinquedo Para brinquedo Você vai guardar para brinquedo Você vai guardar para brinquedo Essa aí, gente Compre uma hambúrguer para morrer E aí Tem hambúrguer para morrer Tá com óleo, ponchão? Tá com óleo meio suado Ó Essa vai servir comida E a gente já comeu o hambúrguer É? Não consigo abrir o óleo Um só Ó Compramos um hambúrguer para o Mário Para experimentar Tá bom, Dom Mário? A gente comprou para ele o McDonald's Porque ele nunca tinha experimentado E parece que ele gostou Vamos comprar Ativar Ativar a campanha de notificações E deixar um like se você gostou do vídeo Como sempre Manda besitos Tropicais e Caribeños E a gente se vê no próximo vídeo Tchau